Hoje, Renata Purofio traz a vocês o boleirinho multiuso. Ele é feito em fufita turca e pode ser usado tanto como bolero, casaquinho ou cachecol. Dependendo do tamanho bolero, dependendo do tamanho casaquinho. Esse daí nós vamos colocar como casaquinho. Prontinho, ele parece um casaquinho, como vocês podem ver, ele não fecha na frente, tá? Ele só sobrepõe a roupa, dá uma volta, Ana. Abre um pouco os braços, Ana, para que vocês possam vê-lo. Ele também pode ser usado como cachecol. Para isso, basta tirá-lo, usar uma das mangas como encaixe, passar em torno do pescoço e encaixar a outra ponta. Daí você ajeita, para que não fique aparecendo o buraco da manga. E você obterá este resultado. Como eu disse anteriormente, o casaquinho também pode ser usado como bolero, quando foi confeccionado em tamanho menor. É o que demonstraremos agora. Neste caso, você não conseguirá usá-lo como cachecol, mas dá para usá-lo como golinha, que a gente vai fazer a demonstração logo na sequência, ok? Como você pode ver, ele fica bem mais curtinho, bem rente, a linha da axila. Eu vou aproximar para que possam ver. E nas costas, ele também fica curtinho. Ok, agora vamos demonstrá-lo como golinha. Para usá-lo como golinha, você o retira, pega pelas duas mangas, pelas duas pontas, passa em torno do pescoço e cruza. As duas pontinhas, assim fica um lacinho de pescoço, uma golinha de pescoço. Vou aproximar para que possam ver. Obrigada.